E com vocês, os bonecos cantores. Natal é a noite de Jesus em todos os lares de Natal, 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 Natal. Natal, Natal é a noite de Jesus em todos os lares de Natal, Natal, Natal é a noite de Jesus em todos os lares de Natal, Natal. Natal, Natal, Natal. Natal, Natal. Vem todos os mares, vem a paz do Senhor Natal, Natal, Natal Muito bem, bonito número, meus parabéns Não, eu não gostei, a milha de batidão Não, eu não, eu não te batimei, quem me batidou foi o meu Não, 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 foi ótimo Não, mas o que... Meninos, o que é isso, não briguem Miriam, fique quietinho Joe, Paulo Senhor, mas... Escutem, o número esteve... Chega!